Olá pessoal, agora exercício número 22 da página 32. Um produto teve um aumento total de preço de 61% depois de sofrer dois aumentos sucessivos. Se o primeiro aumento foi de 15%, então o segundo aumento foi de quanto? Então vamos resolver isso aqui do jeito que a gente resolveu na sala de aula. Então olha só, preço inicial, a gente não sabe qual é a porcentagem do primeiro aumento, nem a do segundo aumento. Só que a gente sabe que teve dois aumentos. Então, primeiro aumento, a partir desse primeiro aumento teve um novo preço. Então, novo preço e depois teve um segundo aumento. Segundo aumento. E aí, um preço final que a gente também não sabe. O que a gente sabe é que, se analisar a diferença entre o preço inicial e o preço final, essa diferença, pelo que ele falou aqui, são 61%. Essa diferença aqui, 61%. E outra coisa que ele falou, ele não falou, o segundo aumento, o primeiro aumento ele falou. O primeiro aumento foi de 15%. Então, olha só, 15%. E aí, a gente pode descobrir as coisas que estão faltando aqui. Usando a mesma lógica que nós utilizamos na sala de aula, então, vou tentar seguir a mesma sequência. Preço inicial P, primeiro aumento, 15%. Existe 15% de nada? O que a gente combinou foi, sempre que falar porcentagem, é a porcentagem de alguma coisa. Então, nesse caso, é 15% de quem? De P. 15% de P. A gente também conversou de como transformar a porcentagem num número decimal. Então, a gente falou que 15% era a mesma coisa que 15% de P, que era a mesma coisa que 0,15P. Então, qual seria o novo preço? Preço inicial P, tudo bem? Preço inicial P. De quanto foi o primeiro aumento? 0,15P. Qual que vai ser esse novo preço aqui? É o preço inicial mais o primeiro aumento. Isso aqui vai dar 1P. Se não tem nada, quer dizer 1P mais 0,15P vai dar 1,15. Opa. 1,15P. Ok? Esse é o novo preço. Só que aí teve um segundo aumento que a gente não sabe. Um segundo aumento aqui, que é o nosso X. Ele é o nosso X. E depois tem o preço final aqui embaixo. Quer dizer, esse preço final é o quê? É esse preço mais essa porcentagem aqui. Vai chegar nesse preço final. Pessoal, o que a gente precisa pensar aqui é o seguinte. A gente tem como saber esse preço final usando essa informação de 61%. O que essa informação quer dizer para a gente? Quer dizer, quer dizer que o preço final é o preço inicial mais 61% de quem? 61% com aqui no próprio P. Então, transformando isso aqui, o P é P mesmo. O que é 61%? É 61 por 100 do P. O P é P mesmo. Quanto que é 61 por 100? 0,61P. Então, quanto que dá isso aqui? 1P, 1 mais 0,61P vai dar 1,61P. Esse é o preço final. Então, o que a gente precisa fazer? Esse preço aqui, que é o preço intermediário, tudo bem? Com esse aumento, vai dar isso daqui. Então, para a gente calcular isso, a gente pode até pensar aqui, uma outra maneira de calcular usando o segundo aumento. Seria o preço intermediário, 1,15P. Isso daqui é como se fosse o preço inicial dessa fase. Mas, de quanto foi o aumento? X. X vezes quem? X vezes o valor que a gente tinha. X% desse valor aqui. X% de 1,15P. Isso daqui tem que ser igual a isso aqui. Isso aqui tem que ser igual. Então, você pode montar uma equação para terminar falando que 1,15P mais X vezes 1,15P é igual a 1,61P. Colocando esse e esse em evidência, porque é a mesma coisa, você poderia escrever 1,15P, que multiplica o que para dar esse número? 1 mais, aqui quem que sobra? X. Isso aqui vai ser 1,61P. Para equilibrar isso daí, você pode dividir os dois lados por 1,15P. 1,15P. E simplificar. Esse com esse, acaba dando 1, sobra 1 mais X, que é igual, aqui você também pode simplificar, olha só, P com P, 1,61 por 1,15, já falo o valor para vocês, vai dar 1,4. Como você quer descobrir o X, que é o aumento, então o que você faz? Usando aquilo lá de equilibrar, tem 1 sobrando desse lado, você quer tirar ele daqui, você vai subtrair 1. Para equilibrar, você subtrai 1 aqui também. Então, sobrou 1 menos 1, some, esses dois aqui somem, sobra o X, 1,4 menos 1, 0,4. E 0,4 equivale a quanto em porcentagem? Isso aqui equivale a 40 por 100, que equivale a 40 por 100. Tá ok? Repassa com calma o exercício, vê etapa por etapa, pausa, faz a conta, volta, e se tiver dúvida, escreve para mim. Obrigado e até o próximo.